Lala 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 Alo, eu estou mais um vídeo Hoje eu estou jogando conquista casual Estou de amateria do solo, me pediram para jogar com ela na solo Então vamos lá Eu estou com um bomb com um Shazan na cauda Então eu vou entrar na cauda daqui a pouco com eles É... Ah, eu vou entrar agora, foda-se Voltei E aí, Chitão? Acho que o meu estabilizador vai explodir Ele está fazendo ta 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 Eita porra URRA MIU Hahahaha Hahahaha E aí O comentário que eu pensei O X tu só pegou o X nela Na materiais? Peguei o tempo lá atrás Eu sempre quis jogar nela Achava divertido Só que o Eriguin dela que é uma bosta Corta de Brace O Brace me segue até na conquista Minha nossa 4 e 20, malucão. Né? 4 e 20, W. Quem puxa uma lane melhor, o VUK ou o Magsford? Mano... Acho que os dois empatam. Quem vai ter um insta de choquinho no primeiro item? Casual, bondo. Casual você tem pérolas. Ai, meu Deus. Estou dando bem na primeira vez, vivendo um choquinho já. Ele tem Brace, não posso trocar com ele. Eu quero XP do Red, do Blue. Obrigado, pegou XP. As pérola mesmo. Ah, eu vim com essa skin de Otaku, meu Deus. Ai, caralho. É full Otaku essa skin. É, vamos rir. Vai vir na frente mesmo, quero ir embora daqui. Quero ficar aqui. Wachee, 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 Wachee.. Wachee, Wachee, Wachee.. Hashtags somos todos otakus. É porra da ca.dua. O nego só sabe cantar a duo, tá vendo? Porra de jogar a duo é uma merda. Olha... Está forte? Está normal Shaqzinho Isso não era pra acontecer Não é a material de celular um Shaq no nível 3 Mas ele quis trocar no meio da Wave por causa do Bracer Matéria não é pra celular um Shaq no nível 3 Mas ele quis trocar no meio da Wave por causa do Bracer A Vaq, a Mia aqui Até o ADC dos caras aqui Enemio perdendo a esquerda Enemio perdendo a esquerda O Mia foi bem bosta, bombi Puta que pariu, hein Filho da puta Ele roubou num basic Ele roubou num basic Desgraçada Desgraçada É o Shaq que roubou o blue dele num basic O blue que eu ia roubar O right é aqui? É aqui Meu Deus, eu errei como assim? Ah, estou com medo da saúde de me engancar, cara Trava não, por favor A saúde meia foi boa pra caralho Se eu falasse que o Shaq nesse celular não for mim, eu não faria Ele é forte Mas, né Não teria como eu prever isso O jungle Que campo duro, não é jungle Mas tem hoje em dia? Meu Deus o Shaq Meu Deus, aí trollou Ele não tem ult Não tem ult Ele recuou Meu Deus O APUK VOTACIONEIRO Gancar todas as lanes ao mesmo tempo No level 2 cê tá fazendo backcamp inimigo A CERRETE vai gancar sem mood velho, aí fudeu AI MEU DEUS Cê respeita o Morriiii Respeitar quem? Cado pelo Berlin Respeitar o APUK VOTACIONEIRO XAZAN Mano, é um mito Oxito, é que cê não tava nessa partida, mano, level 2 tinha um APUK No nosso backcamp Mas era... Não, ele era mid, ele rotacionou pro nosso backcamp O cara era o APUK Mas o backcamp da DU? Não, não, porra, do mid, sozinho Level 2 Não, mas tipo da DU que eu falo, do lado da DU que é o backcamp Mais longe Esse aqui, porra Esse aqui Porque o backcamp era por esse lado Ah, sim Seisão passada Então, ele tava nesse backcamp Ah, o Eriks tá sem ult Cara, era um DEUS Ah, o BLU tá feito Que desbroxante OATCHIU, 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 OATCHIU Nossa, o bomb Ha, ha, ha Bruce Tá o Iriks mais forte que o Batman O Elegant, esse bicho é muito retardado, vai tomar no cu O Elegant, esse bicho é muito retardado, vai tomar no cu Ha, ha, ha É uma bela descrição Mas tem os caras que fazem mesmo Tio, tu sai daí, tu vai ser gankada pela Percebi Ah, não Ela tem ult de novo Vai tomar no cu, cara Ela tem ult de novo, vagabunda Ult da Iriks e do Shaq Vai tomar no cu Vai tomar no cu Eu já tava com ela na minha garganta O suco Chupando meu pinto Olha Veste pinto Tomar no cu Dessa Welyks 5-0 Eu sou o River no cu, filha de uma puta Tô imitando o Tapita Pra quem não entenda Tapita Vou no cara esquerda ai, nossa Essa questão solou o Shaq Nossa, essa questão quase solou o Shaq Vai bombe Um inimigo foi solado Valeu Shazan É nois Que gank maravilhoso do Shazan Tá bom Tá gankou melhor que a jungle Ah, é tipo esse cara ai Caralho, eles deram counter gank no nosso Essa vagabunda é unipresente velho Essa Welyks vai tomar no cu Eu não morri, tô de boa Quer ver ela tá me gankando aqui agora de novo? É Steph É Steph, não é Sesh né Eu também sempre falo É Sesh até hoje Shazan Shazan Vai pra trás Que porra é essa? É o emote? É o emote essa sim O GANDI, O GANDI NÃO Chamou o Shito de GANDI, SHITO RUN De novo não, não fode Sim, sim, ela tá indo Sim, sim, sim A minha ganka tá um infinito essa porra Não é presente da porra Tia, socorra pela sua próstata Ah, tem osse de novo Nossa pia, essa puta vagabunda Nossa, vou ter que entrar à esquerda ali Tô vendo uma mira ali atrás Ih, pegou Ai, socorro Vou dar B Vou dar B Pô, realmente eu sou muito burro Deixa eu adivinhar, tem uma Welyks Minha aqui Ela não apareceu aqui Mano, dá muito medo quando ela aparece Aí, atrás, olha ela lá, olha lá atrás Acabando aqui, ó Tem uma Welyks de pau duro Tem uma Welyks de pau duro O Scord tá aí também Caralho O Scord tá aqui também Fudeu Mas não se pode tomar a senha Eu fudeu uma senha Negócio é pra late game Late game da Materazza é monstruoso Chegar e comer no cu dessa Welyks Eu acho que ficou na frente dos Bs Tomar no Brio Dumb jungle, ô louco Mano, por que tem uma porra puxando minha lane aqui? Só sobe essa Welyks, então Shaq deu o Bracer A que tem uma p... Tira o bracer Nhaaaaauuu Tira da p... Nhaaaaauauuu Cê foi na Welyks de mufidada Ah? Ah, ela tava fofa E matou ainda Bomb, costas. Bomb, costas Bomb, costas Me respeita, rapaz Ela tá sem escape Ou ela tava, pelo menos Pega, pega essa p... Ela lutou Romar o blue do cara vive de Buenas, eu acho né, se ele não vier roubar com um base igual naquela hora Morre, filho da puta O inimigo está perdendo o meio, canto! Tem um inimigo! Mano do céu! Eu sou o grande, um inimigo foi destruído! Quer tretar, cuzão? Que merda! Caralho, olha a minha vida! Não toca comigo não, Shaq! Você não toca comigo não, Shaq! Meu Deus! Eu fui burro! E o cara não morre velho, é um Shaq! Comprar Warnex, essa porra está me enganando toda hora, essa Winix velho, que saco! dontíma do céu, bow! emark jeal... Você mataria o Shaq se viesse pra cá åk Cuidado por aí Para, velho Mina chata da porra Vem, Auris Filho da puta Vem, filho da puta Ela guardou aqui, ó Não, 2x1, 2x2 Ah, 2x2, chegou o Mi lendário aqui Filho da puta Chupa meu pinto Mi, meu Deus, velho Vai levar a torre aqui depois disso Me jogou o fino do Bino ali agora Eu ia fazer Gaia, mas como sou materiel, eu vou fazer isso aqui Muito bom na materiel do City Quanto que custa? R$500,00 É até mais barato então Ela tá morta, ela acabou de renascer Nem um pouco Eu tô ebrado Foda-se Ah, o Griggs acabou de renascer, mas ela deve chegar aí daqui a pouco Não, tá no speed dela Que a Ser Cat roubou O cara não sai da torre aqui, velho Dois contra um deles não sai da torre É um Deus, né, pô Bom, Biss, toma cuidado pro gank da Prostata aí Ah, dei B Os inimigos estão chegando Que da mãe Tem um ult Onde tá esse choque? Oi Tá porra Tá bugando o jogo aí? Não, pô Fazer a ult Fazer a ult Vai Vamo pai Não, eu vou defender minha lenda Ai, ai Socorro Pega 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 Vou jogar gold de novo Que isso? Esse é Aegis ai Esse é Aegis ai 10 barra 10 Garança que pelo amor de deus Obrigado Olha o satanás ali Ela deu 10 em Shazan Eu já tenho ult Pega ela Pega Cheeto Tem um Essa luz é muito chata cara Chega ai Tiber Nossa Não vai dar não Rouba o red aqui O speed, quer dizer Pra prender a nunca mais gankar Ah Eles pegaram Corre Shazan Me dá a mão Me dá a mão e corre Jesus Cristo Olha a sequestria como vai Olha a sequestria como vai Não puxou não Tô indo basic Três horas fora da minha linha Não Chico faz esse buff Faz aqui comigo Chico Não sei chegar nesse mapa Não sei jogar mais esse jogo Quero minha mãe Caralho Ele ta fazendo o pyro acho Não ta fazendo não Bombe pega o red Pega isso Pega isso Você já enganou aqui Porra isso aqui Terminou a bancroft Ah filha da put Ai essa vagabunda Puxando minha torre Ah caiu O cordy ta level 15 Que dia da égua, levou minha torre e foi embora. Vamos fazer, vamos sair aqui. Olha o boost speed como vai, 612 de move speed. Sim. Sou o gêmeo, é bom? Pra caralho. Cursos. Ok. Cuidado com o inimigo perdido. Cursos. Caralho, eu sou o river filha da puta, mano. Eita porra. Eu não e lixo aqui. Não e lixo. Meu Deus, passei direto de novo. Ela me pega no meio do meu dash. Ai é triste. Vou defender. Eu acho. Olha como vai o inimigo com raiva. Cuidado com o Shaq ai, ele vai chegar em qualquer momento ai. Shaq já chegou aqui. Eu não fui pra continuar defendendo aqui. Eu não fui pra continuar defendendo aqui. Tomei um KS, mas tudo bem, tá pronto. Tô trinando a prostata do mir, coitadinho. Cadê ele? Longe da TF, bom minuto. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu quero. A única coisa legal desse God. Você já fez antigo, viu Chito? Não. Só porque eu não tava afim de fazer não, mano. Só tem um Shaq lá pra rir ali. Tem Braster. É um Shaq. Leite Game vai ficar só andando pelo mapa. Matando os mages, porra. Isso é um Vulk, você solou ele rapidão. Olha o Bomb tomando pau. Olha o Willix aqui de novo, como sempre. Esse cara é um Deus no presente. Esse cara é um Deus no presente. Olha o Discord tá chegando aí, olha. A Jin Grey também. Nossa, o Tadinho do Emi, velho. Tadinho do Emi. O que? O que? O que? O que você... Não é o Bomb. O que você tá tretando? Não é o Bomb. Tá chegando. Se eu for por aí, eu vou perder minha torre. É, eu vou morrer também, mano. Entra na parede. Melhor defesa. Um inimigo foi derrubado. O seu esquerdo está sob ataca. Melhor defesa! Você é um dano mais rápido, velho. Eu trouxe uma brindinha aí. Vamos. Ela vai roubar, só se liga. Vamos pegar ela, então. Ela vai nem saber o que tá acontecendo. Se ela envergonha, eu vou nela. Vamos. Oi. Caga ela, xixi. Caga ela, xixi. Tô indo, xixi. Tô indo, xixi. Tem um Shaq puxando tudo. Cês tão vendo, né? Xixi. Tem que vir lá atrás. Cês deve virar nele também. Matei. Caralho, você deu um danão nele ali? Pô, leva. O seu direito está sob ataca. Ah lá, xixi. 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 Ah não, ela parou de fazer? Não sei se você tá lá ainda. Ah, tá fazendo parouromancer. Não. Tá aqui, tá aqui no mid. Caralho, ele é rápido, hein? A porra. O.M. 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 Caralho, minha build tá toda bosta. Caralho. Tô chegando, time. Tô chegando. Niaoooow. Sabia de quem é baseado no rubispeed da lerainha. Não, você trolou, Bomb. Ela lutou. É só o Eriks aqui. Posso fazer? A Liga lutou. Faz o pyro, faz o pyro. Ataca o pyro, Giante. Help! O.M. Está eritando! Caralho. Morreu. Faz aqui, Bomb. Eu vou ajudar ele. Eu vou ajudar você. Ah, está morto, Giante. Não foi fácil, Beto. O Emírio estava do além, né? Caga a bunda. Roubou os dois. Ela está sem ult. Ela está sem ult. Não sei, mas ela roubou de mim. Eu sou o 3 O 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